2, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 12 15 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 16 16 15 16 Agora monta! Escrima! Monta, João! Monta, caramba! Monta, João! Não deixe sua força no chão! Monta, João! Monta! Monta, João! Solta o seu mesmo, moço! Onde está alto? Viva ele aí! Viva ele no chão! Viva ele na barriga de novo! Viva ele na barriga de novo! Vai girando, João! Essa perna de lado aí, ó! João! Ô, João! Vamos montar! Vamos montar! Bora! Boa! Boa! Bora, João! Vou girar, vou girar! Toma, toma! Atua, João! Gira pro centro aquela puxada lá, ó! Escrima! Não! Vamos passar o centro! Isso! Vai lá, subindo! Isso! Isso aí! Joga! Vai! Ô, João! Vamos abraçar aí, ó! Passa o braço aí, ó! Outro que está arrastando de gancho aí, João! Ele está respirando, não bora! Você está por baixo! Agora não é hora de descansar! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, pegada de Kimura! Vamos, vamos, vamos! Vamos levantar, cara! Pegada de Kimura! Aí não! Vamos levantar! Pegada de Kimura! Vai! Tira esse joelho aí, cara! Bora! Bora! Vamos tirar esse quadril, agora! Vamos tirar esse quadril, cara! Vamos tirar esse quadril, cara! ... ... Vantagem, nada! Ele é bom, hein? Lucho! Cadê João? Cadê João? O que é que você quer fazer, João? Vai cansar! A meia, ô pra meia! Vira! 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 Gola, menina! Põe a Tachijão! Põe a Tachijão! Gola! Boa! Boa! Isso aí, foi! Vira! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E nós dois, uma foto para a medalha.